A legislação prevê a possibilidade de utilização de formas manuais, mecânicas ou eletrônicas de ponto. Manual, papelzinho, que todo mundo já viu em algum lugar. Mecânico, aquelas máquinas de ponto que... Exatamente, exatamente. E dos 20, 30 anos para cá, o que aconteceu? Com a tecnologia, com o Mac, que a gente acabou de ver o Jobs aí, com o advento do computador, que hoje está popularizado no mundo todo, começou-se a ter um predomínio das formas eletrônicas para registro de ponto. E como que são as formas eletrônicas para registro de ponto? Na verdade, são diversas formas possíveis. Não existe um só equipamento que se diz o nome de equipamento eletrônico. Eram utilizados equipamentos eletrônicos parecidos com o RAP. Eram utilizados relógios de ponto. Eram utilizados catracas para fazer essa marcação. Eram utilizados celulares nos últimos 5, 10 anos. Isso começou a ser feito. Hoje em dia, já ouvi até falar que tem até sistemas para utilização em iPad para fazer registro de ponto. Uma inovação cada dia maior. Eram utilizados computadores, como eu faço na CNI. E é importante ver que todos esses sistemas, a maioria deles, eles garantiam ao trabalhador, de uma forma ou de outra, o acesso à informação do que estava sendo marcado. Obviamente, existem problemas. Existiam problemas, existiam. Existiam. Mas o mundo vem mudando e vem evoluindo da maior forma que evoluiu o sistema de ponto, o sistema de eletrônico. E isso está culminando cada vez mais em um avanço maior e em cada vez mais trazer acesso à informação de todos. O que acontece aí? A partir do momento em que veio a portaria 15, 10, que surpreendeu a todos, vinculou-se todas as formas de sistema de ponto eletrônico a um aparelho só. E é um aparelho mesmo. A gente acaba com todas as formas alternativas, todas as inovações tecnológicas que podem vir a ser criadas, todas as outras formas possíveis que podem ser utilizadas, e começa a usar só um aparelho, uma caixinha, que é o RAP. E isso, assim, entende que não pode ser colocada para o Brasil todo, para toda a realidade produtiva do país, para toda a realidade de relações do trabalho que nós temos. Um só aparelho não vai nem acabar com o problema de fraude, nem muito mais ser o adequado para diversas atividades diferentes. Essa é a premissa que a gente adota. O RAP pode ser usado? Pode, mas não pode ser o único. Mas como que foi construído o RAP? É importante a gente ver que, efetivamente, existem ações da justiça, como é direito do trabalhador. Deve existir? Deve. Se tem problema, tem que reclamar, tem que ter denúncia. O Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, a justiça do trabalho, tem que julgar, tem que agir. Mas isso não significa, a nosso ver, que há um cenário de fraude generalizada. Tanto é que é importante ver que, em 2010, um dado muito interessante é que nós tivemos no Brasil 44 milhões de empregos formais, sendo que, em 2010, o número de ações na justiça do trabalho, iniciados, é em cerca de 2 milhões. Isso daí a gente vê que o contexto é de nem 0,5% de empregos formais barra o número de ações na justiça. Não há o que se dizer de fraude generalizada. É um entendimento que a gente reputa equivocado. A gente...